A ventania é fatal Olha isso, mano Não, se bem que agora não tá muito forte De madrugada tava bem mais Bem mais vento do que agora Então, galera Começando mais um vlog aqui Da nova saga do nosso Playstation 3 Playstation 3 agora, mano Eu sempre vou bugar Sempre confundo com PS2, né Porque eu fiz muito vídeo de PS2 E falando em PS2 O sorteio vai ser lá no meu Instagram O sorteio vai ser no meu Instagram do Play 2 Então corre Que já já vou bloquear os comentários da foto E quem comentou, quem participou Participou, véi Se você ainda não participou, vai no meu Instagram Me segue, curte a foto e comenta lá, beleza? Porque o bagulho é o seguinte, galera Hoje nós vamos ver quais jogos tem dentro do Play 3 Porque ele veio com nove jogos Acho que são nove jogos Se eu estiver com alguma sujeirinha aqui Não é sujeira, mas se eu estiver com alguma coisa na sobrancelha aqui É porque eu tomo banho com água muito quente Aí a água quente descasca aqui É por causa disso Tá frio pra caramba Não sei porque eu tô falando isso, mas beleza Então, como eu falei Hoje a gente vai ver quais jogos tem dentro do HD do Play 3 E falando nisso, aquele Play 3 ali, galera Ele não é o tijolão Que eu tava falando, né? Eu vou até... Vamos lá no Play 3? Porque ele não é o tijolão Aquele Play... Aquele Play 3 ali Ele é aquele modelo slim Que... Eu vi os inscritos comentando aí Que eu tava falando que o Play 3 era o fat Porque ele já é grande, né? Mas não, esse Play 3 aqui Ele é a versão slim de 2010, eu acho 2010 ou 2012? Acho que é 2010 Mas, cara Ele já é muito grande Eu já acho... Eu já acho esse videogame aqui Quase do tamanho de um PS4 Pro, velho Eu já tive um Play 4 Pro E eu sei como é o tamanho Mano É muito grande, velho O bagulho é tipo... Minha mão é gigante, né? Olha aqui Mano, é muito grande isso aqui, sério Deixa eu levar ele aqui pro quarto Pra falar uma parada pra vocês Eu não cheguei a mostrar ele em detalhes Mas eu vou tentar mostrar de novo Ele tá com uma mancha aqui Tem um arranhão aqui, um bagulho Não sei se a câmera vai pegar Tá com um bagulho aqui Tipo um riscado, sabe? Um risco Aqui ele é de Black Piano E, cara, até que tá bem conservado aqui Esse Black Piano Eu achei bem bonito A logo do Playstation tá bem da hora também Olha aqui, ó Deixa eu virar aqui Aqui do lado, ó Já tem um pouquinho mais de riscos Mas igual eu falei, mano Por ser Black Piano É muito mais fácil de arranhar, tá ligado? Que até que tá bem de boa aqui Não tá tão arranhado, não Inclusive, será que tem como restaurar isso daqui? Tem como arrumar isso daqui? E aqui embaixo Nossa, agora que eu percebi Nossa, embaixo do Play 3 tem uma Tem a logo também do PS3 Que da hora, mano Nossa, agora que eu vi Pra vocês verem, velho Eu tava tão empolgado pra fazer aquele vídeo Pra alegar o Play 3 Que eu nem olhei ele direito, ué Eu nem olhei embaixo dele, tá ligado? Agora que eu percebi que tem uma logo do Play 3 aqui Será que ele mostra o ano de fabricação desse videogame? Sony, sei lá o quê Não tem um ano de fabricação Mas tem umas informações aqui do modelo dele Do número de série, alguma coisa assim Tem uma tampa aqui também, ó Pra que que serve esse bagulho aqui? Tipo uma tampa aqui, ó Dá pra abrir, será? Ué, o que que é isso? Uma tampa aqui, beleza? Alguém sabe pra que que serve essa tampa aqui? Eu não sei Uma tampa secreta aqui com um Tá até um bagulho azul aqui, mano Nossa ideia Deixa eu botar de volta no lugar aqui Bom, aqui tá bem de boa Tá com alguma Tipo esse aqui, ó Alguns arranhões Algumas marcas assim de uso, tá ligado? Ó, esse aqui, ó Mas de resto, cara Tá, ó Tá zero bala, velho Inclusive Eu tô com um plano aí De abrir esse PS3 Porque eu acho que ele tá com muita sujeira dentro dele A ideia é o seguinte Eu vou abrir ele Ver como é que tá Mas cara, olha aqui Tá bem sujo Não sei se vocês conseguem ver aí na câmera Olha aqui, ó Vou tentar botar mais perto Tipo, tá Dá pra ver aqui Que tem muita poeira ali dentro Sabe? Também, ó Tá ligado? Eu vou abrir Vou ver como é que tá ele E eu vou mandar ele pra uma limpeza absurda Eu vou tentar, tipo Limpar ele por dentro Fazer tipo uma higienização, sabe? Eu não sei como é que fala Mas eu sei que tem Tem lojas que fazem isso Que limpam o videogame inteiro por dentro Tudo Todos os componentes Porque eu sei que isso, mano Ajuda muito Na vida útil do videogame, né? E é bom que eu vou poder gravar pra vocês o antes e depois E vou gravar tudo, velho Vai ser da hora E vamos ali agora Eu vou ligar o Play 3 de novo Pra gente ver quais jogos tem Dentro dele, mano Tem oito jogos Eu acho Oito ou nove O vendedor me falou Eu vou ligar ele aqui E já volto Vamos lá então Ligou Mano, esse videogame é muito bonito Sério É bem mais bonito do que eu esperava Na moral É mó da hora E bem maior também do que eu esperava Sinceramente Então tamo aí, ó De novo No menu do Play 3 Eu achei bem da hora esse menu, velho Bem Bem bonitão Bom, aqui tá o controle Vamos Ligar ele, né? Acho que é igual no Play 4 E aliás Eu ouvi algumas pessoas falando Que esse controle não é original Procede isso Porque assim Ele tem a logo da Sony aqui Só que aqui Ele tem essa logo aqui, ó Eu não sei o que é isso Esse Sixaxis Não sei o que é isso Quem souber Comenta aí pra me ajudar também, ó Não sei o que é isso Mas bom Tá aí o controle, né? Eu queria que fosse o controle preto Porque eu acho mais da hora O controle preto Do que o prata, né? Mas depois eu posso comprar também Depois eu vou Vou fuçar E vou Vamos comprar algumas coisas Pro videogame, né? Então Vamos ver Quais jogos Que tem dentro desse Play 3 Eu queria que tivesse GTA 5 Porque aí eu já assinava PSN Plus É PSN Plus que se chama, né? PSN... Sei lá como é que é Já assinava a Playstation Network Pra jogar online Porque eu tenho muita curiosidade De saber como que é o GTA 5 online No Play 3 2020 Eu não sei se tem ainda Posso estar falando besteira Mas Vamos ver aqui os jogos, velho Eu ainda não sei mexer muito bem No menu aqui não, tá, galera? Eu acho que tem que vir Aqui É É aqui, né? Nossa Everybody Dance Digital Será que esse jogo é pra aquele acessório lá? Pra aquela... Porque tem uma câmera, né? Pro... Pro PS3 Aí tem o Dead or Alive 5 Que esse jogo eu até já sabia que tinha Porque... Porque apareceu lá no começo do... Na dashboard do PS3 Um save game desse jogo Aí tem esse outro aqui, ó Shakespeare's Que eu não faço a mínima ideia De como que é esse jogo Sério Nunca vi na vida Mas eu sei que é um trocadilho, né? Com Shakespeare Aí tem esse jogo aqui Everybody Dance Digital Everybody Dance Todo mundo dança Ah, tem Resident Evil Revelations também O 2 Resident Evil Revelations E tem uma data aqui, ó 17 de 5 de 2017 Será que é a data da... De quando comprou o jogo? Sei lá Defiance Nem sei como é que é esse jogo também Defiance O que que será que é isso? Depois a gente pode fazer um outro vídeo jogando Descobrindo aí como é que são esses jogos Aí tem esse outro aqui também, ó Invoker's Tournament Que eu não sei como é que é também Tá aparecendo como MOBA isso aqui Sei lá Pelo estilo aqui da... Do menu Tá aparecendo MOBA, né? Aí tem esse DC... Ah, DC Univer... DC DC que fala, né? DC Universe Online Ó, tem um... Super Homem, Mulher Maravilha E o Batman ali, ó As ideias Não sei também como é que é esse jogo Aí tem esse Uncharted 3 aqui O Uncharted é muito famoso, né? Um exclusivo muito famoso E olha só, tem o Minecraft, ó Minecraft Story Mod Esse Minecraft Story Mod é muito louco, velho Sério Deve ser da hora Porque o Minecraft eu já acho da hora Tem muita gente que é hater de Minecraft Mas eu acho da hora E aí eles lançaram essa... Tipo essa... Essa DLC, né? Com o modo história é bem louco, velho Então são quantos jogos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 jogos dentro do nosso Playstation 3, mano De novo, quase que eu falei Play 2 Tô confundindo tudo Nossa Credo, mano Que nojeira, velho Soltou o bagulho aqui, ó Nossa, tava colado isso aqui, velho Olha lá Pelo amor de Deus A pessoa que vendeu colou Ah, por isso que quando eu tava mexendo aqui Eu tava achando meio... Molento Meio molento Não, meio melecado, analógico Beleza, viu? Tá solto o negócio do controle Aí a pessoa que vendeu colou o bagulho aqui Pra dar um migué e vender, né? Nossa, a cola tá até meio... Essa cola não é velha, não, velho Essa cola aqui é cola nova, Bele Parece que colaram antes de vender Colaram exatamente antes de me vender Olha aqui, ó Porque se você olha desse jeito aqui Deixa eu até pegar aqui Você olha assim, ó Tá normal, né, galera? Normalzão, né? Só que olha só Esse bagulho tá saindo, velho Pelo amor de Deus Vamos ter que fazer uma manutenção desse controle, hein, velho Já temos aí duas coisas pra fazer nesse videogame Primeiro vai ser Fazer uma limpeza interna nele Limpar o videogame Porque tá com uma poeira Parece que tá com uma poeirada desgramada dentro dele Uma sujeira absurda E agora Vamos ter que arrumar esse controle aqui, hein, velho Porque tá... Olha lá, ó Nossa, saiu tudo aqui, ó Saiu o bagulho, Bele Pelo amor de Deus Eu não sei ainda, galera Se eu vou desbloquear esse videogame Nem sei se dá pra desbloquear, na verdade Tipo Eu não sei como é que eu desbloqueio Porque, assim, eu quero jogar online E se eu desbloquear Provavelmente não vai dar pra jogar online Geralmente é assim Eu não sei se no Play 3 dá pra jogar online Com o videogame desbloqueado Mas podem ficar tranquilos Que se eu for desbloquear Eu vou gravar tudo Vou mostrar tudo pra vocês Vai ser um negócio bem da hora, velho Mas por enquanto eu vou deixar ele bloqueado Ele não tá bloqueado Eu já olhei aqui Ele tá... Tá normal É, não Ele não tá desbloqueado Ele tá bloqueado Tá original de fábrica, tá ligado? Mas aí quando a gente desbloquear Se desbloquear Eu tô querendo, na verdade, desbloquear Mas não agora A gente vai ver como que é o processo Pra desbloquear um PS3 Se eu consigo desbloquear em casa Ou se eu vou ter que levar em algum lugar Pra desbloquear Eu ainda vou postar um vídeo Falando todas as modificações Tudo que eu quero fazer com esse videogame Então não percam Todo dia eu vou tentar postar às 5 da tarde Ou se não postar às 5 da tarde Igual esse vídeo aqui Que tá saindo um pouco mais tarde Enfim, vai ter dois vídeos por dia aí Entra no canal meio-dia e 5 da tarde E entra toda hora aí Que eu tô sempre postando dois vídeos, beleza? É isso aí Aguardo vocês para o próximo vídeo Do canal da Saga do PS3 Valeu, falou Não esquece do like, beleza? Valeu!